Bom dia, são seis e alguma coisinha, acho que seis e quarenta aqui em Orlando, a gente acordou e fui a última a sair do quarto, acabei de sair do quarto esse aqui. E tal, o sol tá nascendo, não dá pra ver muito, porque tem uma árvore ali, mas tá lindo o céu. Eu tô muito cansada, com muito sol, tô indo agora tomar café e encontrar o resto do pessoal. Corredor imenso, parece até do filme de terror. O céu tá lindo hoje. Tomara que não chova, porque a gente vai hoje pro Magic Kingdom e se chover não vai ser muito bom, porque vai estragar tudo. Então eu espero que não chova. Por aqui, pra ir pro refeitório. Tá muito frio. Ali é a piscina, já tem gente lá com medo. Então é bom eu ir logo, que já tá meio tarde. O ônibus vai sair daqui de quinze pras oito, que é pra gente chegar lá, pegar o começo lá do show da Magic, que tem uma abertura lá. Aqui o café da manhã já tem duas pessoas. Aqui. Vou ligar pra manhã agora. Finita. A gente tá na passo agora indo para o Magic Kingdom. O castelo tá lá embaixo. Vou ver só o tominho dele um pouquinho. Tá muito frio, eu tô morrendo de frio. Comprou uma luva pra mim. Ali pra quem quer ir. Tem sim, eu também tenho mais um. Filma mais lá. Imagina. Tá muito frio. Tá muito frio. O que é isso? 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 O que é isso?